E aí, meus amigos, vou aqui resolver com vocês essa questão que caiu no concurso para professor substituto de Fortaleza para o cargo de professor de matemática. O seno de um ângulo agudo é igual a 3 quintos. Sobre a tangente desse ângulo, é possível afirmar que é uma questão, meus amigos, de trigonometria. E para aproveitar bem o vídeo, eu vou resolver essa questão de duas formas diferentes. Antes, peço apenas que você inscreva-se no canal, deixe seu like e me ajude a compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. A primeira maneira que eu vou resolver, galera, é utilizando a equação fundamental da trigonometria. Eu costumo dizer para os meus alunos, se você está estudando esse assunto, você pode esquecer até o seu nome. Mas essa fórmula você não pode esquecer. Ela é a equação fundamental da trigonometria. Sen ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Note, pessoal, que a questão informou o valor do seno. Diz que vale 3 quintos. Vou substituir, então, nessa fórmula. Dito isso, galera, para calcular essa potência, eu faço 3 elevado a 2, que é 9, e 5 elevado a 2, que é 25. E eu repito o restante. Eu vou pegar esse 9,25 avos e passar para o outro lado. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9, 25 avos. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual. Para você fazer essa subtração, eu tenho aqui uma dica rápida para você. Repete o 25 aqui embaixo. E esse 25 você multiplica por 1 e o resultado que der subtrai 9. Essa é uma maneira rápida para você resolver sem precisar tirar o MMC. 25 vezes 1 dá 25, e 25 menos 9 dá 16. Se o cosseno está ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Aí você pode pensar, professor, é mais ou menos a raiz quadrada, não é? Não, galera. Nesse caso, vai ser só a raiz positiva, porque a questão diz que o ângulo é agudo. Então, o ângulo é um valor menor que 90 graus. Sempre o seno, cosseno e a tangente dos ângulos que são menores que 90 graus dão valores positivos. Então, vou dizer aqui que o cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 16, 25 avos. Para calcular essa raiz, basta eu lembrar de tirar a raiz de 16 e a raiz de 25. A raiz quadrada de 16 dá 4, e a raiz de 25 dá 5. Descobri, então, que o cosseno vale 4 quintos. Professor, mas a questão está perguntando em relação à tangente, e você acabou de descobrir o valor do cosseno. Anote aí no seu caderno, sempre que você precisar descobrir o valor da tangente, basta você dividir o seno pelo cosseno. Se a questão diz que o seno vale 3 quintos, e eu acabei de descobrir que o cosseno vale 4 quintos, pessoal, então é só substituir aqui. Logo, a minha tangente vai ser igual a 3 quintos sobre 4 quintos, seno dividido pelo cosseno. Note que esses denominadores são iguais, eu posso cortar. Portanto, a tangente vai ser igual a 3 sobre 4. No item A está dizendo que a tangente é 4 quintos? Nada a ver. No item D está dizendo que a tangente é negativa? Nada a ver. No item B está dizendo que a tangente é maior que 4 quintos? Não. E no item C, a tangente é positiva e menor que 4 quintos. Realmente, pessoal, 3 quartos é menor do que 4 quintos. Então, a gente marca o item C de cronotar na turinose. Mas, como eu prometi para vocês, eu vou resolver essa questão também de outra forma. Voltando a essa informação, a questão diz que o seno era 3 quintos. Desenhei aqui um triângulo retângulo e disse que aqui é o ângulo X. Se o seno é 3 quintos, o que é que eu preciso lembrar? Que o seno, pessoal, é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Se é 3 quintos o nosso seno, então é porque aqui é 3 e a hipotenusa é 5. Olha, cateto oposto a X é 3 e a hipotenusa é 5. Com isso, eu consigo descobrir o valor desse outro lado. Ou você pode aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou você pode lembrar que esse triângulo é o famoso triângulo 3, 4 e 5. Então, pronto, galera. Descobri esse lado do triângulo. E como a questão pediu a tangente, o que é que eu tenho que lembrar da tangente? A tangente é dada por cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação a X, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto adjacente. Se a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então vai ficar 3 sobre 4. Mais do que nunca, a gente marca o item C de cefalotórax. E para finalizar, se você não sabe decorado essa história de cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, o que é que você vai fazer? Escreve seno, coseno, tangente. E lembra dessa frase, como é humilhante KH de coca. Quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e até a próxima!